Bom dia família, hoje saímos um pouco de casa, estamos na cidade de Biberá, comprando nossos vinhos. Lá em cima está um castelo, as barreiras, essa é a lojinha. Mostrar esta roseira. Que coisa mais linda. Linda, linda. Aqui nessa cidade tudo é linda. Vou mostrar para vocês um pé de groselha. Olha para aí como está carregado. É uma árvore já de idade. Mostrar um galhinho de perto. Eu acho que para tirar essas groselhas tem que ser um trator ou uma escada, porque o pé está bem no barranco. Olha para aí como está carregadinha. É uma árvore antiga. Linda, linda. Carregada. Deixa eu ir para cá, esse é um galpão antigo, deixa eu ir para esse outro lado. Na lojinha só pode entrar uma pessoa e a pessoa que está atendendo, por isso que eu fiquei aqui do lado de fora, as barreiras, é natureza pura, aqui o galpão da fábrica de vinho. Os passarinhos cantando, hoje aqui está 19 graus. 20 graus. Vai dar 22 graus. Deixa eu mostrar o jardim dessa casa aqui. Jardim. Rosas. Interessante que no meio do jardim eles fazem essas casinhas assim. Rosas. 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 Estamos indo em outra loja Que viste? Ah, uma floricultura Aqui Que viste? Que viste?